Agora sim, nós vamos ao vivo com o Albert Silva, nós estamos falando bastante sobre essa questão da segurança nas escolas, né? Hoje, dia 20, hoje foi instituído aí como dia de paz nas escolas. O Albert está com a professora Marisette Bazé e tem as informações agora pra gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui com a professora Marisette Bazé porque hoje é um dia muito especial, um dia de reflexão, né, professor? Bom dia, né? Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, Ana. A gente teve, assim, uma semana bastante intensa, né, de trabalhar o amor e o respeito dentro das nossas unidades escolares. E a gente fez uma programação para o dia de hoje, né, uma acolhida aos nossos alunos com música, poesia, que a escola transmita esse amor e esse respeito à vida. A gente tem que passar isso. Para os nossos alunos, para a nossa comunidade e a nossa tranquilidade pelo dia de hoje, tá? Então, as escolas já estão todas preparadas. Os nossos técnicos que estão aqui trabalharam junto ao diretor esse dia de hoje, né, que vai ser propagado não só por hoje, mas pra sempre, vamos dizer assim, né? A gente quer essa tranquilidade nas nossas escolas. E a gente quer agradecer esse momento, Ana, e passar essa tranquilidade para os pais. As escolas estão todas monitoradas. Os policiais hoje estão fazendo uma ronda pelas escolas, né? E o Brasil hoje está vestido de branco pela paz, né? A nossa secretária municipal propagou isso por 3 de agosto, o nosso secretário, o nosso governador. E a gente quer que isso seja um dia a dia de paz e de tranquilidade. Ana, a professora está na escuta. Pois é, professora, a gente quer agradecer, viu, por a senhora ter atendido a nossa equipe, para falar sobre esse assunto tão importante, para tranquilizar os pais. A gente já mostrou aí os policiais, viaturas em frente às escolas, e vai ser assim durante todo o dia. Hoje vai ter aula normal ou nas escolas estaduais serão abordados outros temas, Bazé? Olha, cada professor fez um planejamento atípico, né? Para falar para o aluno a importância, o regimento da escola, o respeito, os direitos, né? Não só dos alunos, de todos que estão dentro de uma escola. Então, isso hoje será trabalhado com todos os professores e alunos. Pois é, isso é muito bom, viu, professora? Porque a gente mostra tudo aquilo que a gente já vinha falando aí, desde a semana passada, semana retrasada, tranquilizando os pais. Às vezes, alguns acabam não sendo muito compreensivos, né? Com o trabalho, que, enfim, com aquilo que a gente tenta passar, inclusive vocês, educadores, né, tranquilizando, que hoje não aconteceria nada. E a senhora até pediu para que os pais enviassem os alunos para as escolas, porque foi ter todo um trabalho, inclusive, com as equipes de segurança, enfim. A Secretaria de Educação Estadual, Municipal, todas as equipes estão muito preparadas para essa situação, né? Sim, Ana, essa tranquilidade a gente tem falado para os pais, para a comunidade escolar a todo momento, né? Que acredite na nossa segurança, nos nossos educadores, que nós estamos todos unidos para colocar para os pais que a escola é um lugar de paz, né? Exatamente, que sirva agora de reflexão, né, professora? A senhora acredita que, a partir de agora, temas assim serão mais trabalhados nas escolas? Sim, Ana. A BNCC, ela já previa, né, essas atividades, os sócios emocionais dos nossos alunos. Olha, a BNCC participou da programação da BNCC, uma neurocientista, né, que já estava estudando a mente dos nossos alunos. Então, hoje, a evolução da tecnologia, né, nos leva também a mudar de postura. Então, é isso, a gente já tem tudo isso organizado e é claro que a gente vai intensificar cada vez mais. Maravilha, Bazé, a gente quer agradecer, viu, pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias, para a gente falar sobre esse dia de paz nas escolas, para tranquilizar os pais. Hoje, tudo tranquilo, graças a Deus, e que permaneça assim, né, Bazé? Isso, que a paz esteja com a gente. Verdade, obrigada, viu, Bazé? Obrigada, viu, Albert? É isso aí, Ana. A gente já, andando aqui pela cidade, a gente já vê um efetivo de policiais, tanto civis quanto militares, em frente aí às escolas, né, como a gente já mostrou para vocês aí no começo do nosso telejornal. Portanto, hoje é um dia de reflexão, é um dia de paz, mas a orientação é que os pais levem, sim, os seus filhos às escolas, porque o mais rápido possível, né, a gente está tendo essa sensação de segurança, Ana. E aí E aí E aí